E hoje é o Dia da Mulher, que tem cada vez mais presença no campo. Nós preparamos uma reportagem especial sobre a luta da Vânia para garantir o sustento da família. Na década de 1990, surgiu o assentamento Monte Alegre, no município de Mutuca, interior de São Paulo. Hoje, 30 anos depois, cerca de 350 famílias moram lá e vivem do que a terra dá. Uma dessas famílias é a da Vânia. Quando os dois filhos ainda eram pequenos, o pai dela foi contemplado com uma área da reforma agrária no local. A família, então, deixou a cidade de Limeira, distante cerca de 170 quilômetros, e veio ocupar a terra. No local, não tinha água nem energia. A gente veio assim, tipo, por impulso assim mesmo. Chegamos aqui do nada, não tinha nada plantado, começamos tudo do zero. A gente começou a plantar. A gente fez as estufas, né? Depois a gente começou com um gado, tirava leite para vender, para fazer um dinheirinho, porque a gente não tinha renda. Com muito esforço e dedicação, o negócio foi se expandindo. A horta de chão virou estufas. Por meio de um projeto, o sistema de cultivo passou a ser por hidroponia. Com a produção, a família participava de feiras na cidade de Araraquara. Mas as dificuldades impulsionaram a abertura de um negócio na cidade de Matão. A gente levantava duas horas da manhã para fazer a feira. Chegava lá, você montava as barracas. E você ficava ali esperando os clientes, que às vezes iam, às vezes não. Às vezes você vendia, às vezes não. Aí pensando nisso, da vida muito difícil, né? De levantar duas horas da manhã, que veio o varejão. Aí vamos montar um varejão? Aí meu marido, vamos. Há alguns anos, outro programa implantou na área da família tanques para produção de peixes. Sempre com o marido, elas e os filhos, Marcos e Rafaela, Vânia pensava em expandir ainda mais os negócios. Por isso, há pouco mais de dois meses, parte da área deles foi remodelada. Mais tanques foram feitos e eles abriram o Pesquipag. O local hoje abriga quatro tanques e é aberto para o público. O local também é rota de ciclistas e faz sucesso. Neste espaço, há alguns anos, havia uma estufa de pimentões e tomates. Aqui a família chegou a colher cerca de 120 caixas de tomates por dia. Hoje, o local amplo e superestruturado abriga o restaurante, o pátio do restaurante da lanchonete, aqui do Pesquipag. E aos domingos, cerca de mil pessoas passam por aqui. Meu filho falou, mãe, a gente já tem as estruturas dos tanques. Que tal a gente aproveitar o espaço e montar um Pesquipag? Porque aqui, assim, no assentamento, não tem um Pesquipag, né? Aí a gente foi indo, apriorando as ideias e fomos construindo de ververzinho. E graças a Deus hoje está aí, ó. A história de Vânia é marcada por muita luta e sacrifícios. E até hoje o dia a dia dela não é fácil. A lida começa cedo. Sempre animada e perseverante, não tem trabalho que ela não faça. Um dia de semana eu levanto duas horas da manhã, pego o caminhão, vou para Ribeirão, porque assim, a gente colhe aqui no sítio as hortaliças. Agora, os legumes a gente busca na CEA GESP. Então, vai para Ribeirão, traz um caminhão de legumes, chego no varejão, vou descarregar esse caminhão, eu com a minha filha. Depois a gente vai arrumar o varejão. Aí, tipo, lá para meio dia, que eu volto para casa, para cuidar da casa, às vezes cuidar da horta. Se estiver precisando de mim aqui, eu estou aqui também para ajudar. Olha, a Vânia, de 30 anos atrás, era muito sofrimento. Hoje, graças a Deus, hoje eu não tenho que reclamar. Hoje, meus filhos estão todos criados, me ajudam muito aqui no sítio. E hoje, eu só tenho que agradecer a Deus por tudo. E aí, Vânia, o sustento de vocês, tudo que vocês conquistaram, veio da terra? Sim, veio tudo. A horta, as estufas que a gente plantava, tomate, a gente plantava pimentão. Tudo que a gente plantava, a gente colhia, a gente vendia na feira ou no varejão. Então, graças a Deus, hoje a gente está bem.